Filme triste que me fez chorar Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu vou ter A mim é melhor amiga me trair A bom beijo e eu quase morro E no princípio ao filme eu chorei Oh, filme triste que me fez chorar Oh, filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe vi Oh, 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 oh Com meus olhos vermelhos de chorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viu-me triste Que me fez chorar Viu-me triste Amém.